Olá amados e amadas sejam bem-vindos ao canal da parte da cigana do baralho se você não é inscrito ainda se inscreva no canal deixe aquele joinha ative o sininho e se você quiser ser membro venha ser membro Mago do Bem temos lives exclusivas perguntas grátis rituais exclusivos é só clicar no link que vai estar na descrição desse vídeo se você ainda não assistiu a playlist completa para o mês de agosto só conferir também no izinho acima e na descrição do vídeo quer adquirir algum produto como o perfume de dona sete céspede o amor algum anel consagrado algum ritual consultas com os baralhos só entrar em contato comigo no whatsapp que está aparecendo na sua tela me se inscreva no instagram arroba parte da cigana do baralho e também arroba aché e magia se ainda não conhece meu outro canal aché e magia vou deixar o link no izinho acima e também na descrição do vídeo corre lá que tem magia toda semana simpatias rituais eu ensinando a você como você mesmo fazer sua própria magia então corre lá e se inscreva agora vamos né pro tema de hoje você tem um gato sabe o que significa a cor de cada animal os humanos até moram na casa mas quem tem gato sabe que quem manda no espaço mesmo são os felinos grudentos ou isolados adorados como deuses ferozes ou eternos filhotes os gatos são as paixões de muitos adoradores de pets mas você sabia que a cor do seu gato diz muito sobre ele da personalidade até características místicas então fica aí para você conferir a cor de cada gato gato preto tem a conexão mística com a natureza portanto traz para dentro de sua casa todos os elementais são videntes sensitivos e promovem a limpeza energética do ambiente em que estão pretos e brancos frajolas são gatos mais afetuosos que precisam estar perto dos seus donos e gostam de bastante carinho não são tão livres assim verdade tem uma que é grudada comigo brancos com os olhos azuis afastam obsessores vivos e mortos marrons e brancos são gatos sagrados além de serem protetores trazem a luz divina para dentro de casa cinzas eles ajudam os donos do trabalho e dissipam transtornos emocionais quando são cinzas com manchas brancas afastam os maus agouros laranjas simbolizam a energia do sol trazem muita energia para o lar também atraem a prosperidade e o dinheiro amarelos eles dão coragem a você listrados ou rajados representam a pura energia positiva atraem a boa sorte e nos ajuda a superar os desafios da vida espero que vocês tenham gostado de saber aí que a cor de cada gatinho representa e tem energia e o gato gente realmente ele traz é a transmutação da energia do celular lá então se você quer um pet é opte pelo gato além de dar carinho sim gato dá carinho tá eu tenho oito gatos eles dão carinho eles transformam energia ruim ainda mais você recebe muita visita é só que sua casa sempre cheia eles transmutam essa energia quando eles estão dormindo né eles estão transformando a energia pesada e energia nova e limpando o ambiente opte aí por um gatinho vai não vai ter um gatinho adota adota não compre não compre animal não só gato não compre gato não compre cachorro tá você que compra o animal você tá ajudando né as pessoas a escravizarem e abusarem do animal que tá sendo né o produtor reprodutor dos pequenos pets então não faça isso opte em adotar tá tem muito gatinho e cachorrinho aí precisando adotar gente quem gostou já sabe deixa aquele joinha faz um comentário e compartilhe com os amigos muita paz muita luz e muita chá na sua vida e aí e aí Música 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 Música